Um vídeo pra vocês, quero que vocês assistam esse vídeo e depois eu vou ouvir, dar minha opinião sobre o vídeo Que eu tenho um recado pra esse pastor aí, que ele anda falando algumas coisas Sou doido, não tenho medo não dessas coisas não Olha, olha, olha Vixe, mãe, ai, eu tô me tremendo Tem uma foto dentro Olha, tem uma cebola, olha É não Pia Olha, vem, vem, Márcia Vixe, eu tô me tremendo Olha A foto de eu sou ela e Noemi Pai Olha Isso é Isso é mais pimenta Olha, quatro pregos Pastor, pastor, pastor Aqui, eu e tu, tu e eu agora aqui Uma conversa de um babalorixá De um macumbeiro pra um pastor Né? Fala uma coisa pro senhor aqui Você acha mesmo que um macumbeiro ia perder o tempo dele fazendo essa macumba murchuruca pro senhor Com TNT Gastar uma cebola que tá quase seis reais o quilo Gastar vela que tá quase quarenta e poucos reais o quilo E farinha que ele poderia fazer uma farofa Pastor, pastor Ainda mais com a vela apagada e jogar na tua casa ainda Pra tu poder descobrir a macumba Ô, pastor Pelo amor de Deus, né E outra coisa E você acha que um macumbeiro a raiz Ia fazer essa macumba murchuruca pro senhor? Não, não ia A gente ia fazer o trabalho Ia fazer a macumba Que o senhor, quando você olhasse O senhor ia sentir vontade até de comer a macumba Por quê? Porque tu ia ver aquela mesa ali maravilhosa Aquela coisa bombástica ali Meu Deus, que coisa maravilhosa Dá até vontade de comer O cheiro ia subindo, sabe De tempero, de azeite, de dendê Muita coisa Muita pimenta Muita coisa babadeira Ia ser assim, meu amor Não ia ser essa coisa murchuruca que o senhor inventou Que você mesmo enrolou Que você mesmo fez aí E tá querendo botar na internet Pra ganhar a mídia em cima dos macumbeiros Tá, pastor? A gente tem muita coisa pra fazer Do que ficar postando esse Ai, pastor Não Tá feio Tá feio pro senhor Volta pra igreja Eu sei que lá vocês tem negócio de teatro De apresentação Vai lá fazer o curso Lá o curso de teatro na igreja Pra ver se na próxima Essa sua palhaçada cola Porque dessa vez Não colou, meu amor Tá feio pro senhor Tá feio pro senhor